O manjar branco, típico de Coimbra, conta nos séculos de história, desde a Idade Média, na alta cozinha europeia. Por cá, a receita constava nos livros de cozinha da nobreza e fazia parte, também, do receituário conventual. Os ingredientes têm em comum a cor branca, leite, farinha de arroz, açúcar branco e carne de galinha ou frango. Este último elemento pode ser, para nós, surpreendente, mas era muito habitual, há séculos atrás, a utilização de carne e até de peixe para a confecção de várias receitas, aproveitando as propriedades latinosas desses ingredientes. Com o passar dos anos, o manjar branco de Porto Alegre deixou de utilizar carne. Por isso, Coimbra afirma-se como o local onde se mantém o costume da confecção da receita mais parecida com a prática antiga. Para sabermos como é, basta passarmos na pastelaria Coimbra em Vénus para provarmos esta antiquíssima maravilha doce. Coimbra afirma-se como é, basta passarmos na pastelaria Coimbra em Vénus para provarmos esta pequena.